Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos? Pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo hoje andando aqui no canal mais ativo do YouTube e esse, como vocês sabem, sexta-feira eu faço um vlog, hoje eu resolvi fazer andando aqui pra falar com vocês sobre os acontecimentos do que estão rolando, o que que tá pegando aqui nessa minha mudança como vocês já sabem, já fiz o vídeo, me mudei para os Estados Unidos e atualmente estou aqui no estado de New Jersey, então eu falei Nova York porque é como que a gente entende ficar mais fácil né mas é New Jersey onde eu estou atualmente, estou dando um passeio aqui no sol porque choveu desde o primeiro dia que eu cheguei aqui praticamente, acho que eu só fiz aquele primeiro vídeo com vocês e depois só choveu, choveu o tempo todo então foi difícil fazer qualquer coisa e hoje resolvi caminhar, mostrar pra vocês que, deixa eu ver se eu consigo mudar a câmera aqui acho que, vou mostrar pra vocês como tá bonito aqui o dia hoje, é um dia bem ensolarado e tal então resolvi dar uma volta aqui com a minha querida esposa, estamos passeando um pouco pra tomar um pouco de sol gente, porque tava difícil, só frio e chovendo, hoje tá 18 graus, tá de boa então, queria dar uns feedback pra vocês, o que que tá rolando então, teve gente que me perguntou né, alguns amigos e eu realmente não falei nos vídeos, como que eu vim parar aqui né, porque que eu vim morar aqui a minha esposa, ela foi transferida da empresa dela, então ela trabalhava na empresa já desde 2013 mandou uma empresa lá no Brasil e ela fez um ótimo trabalho, ela é excelente eu não vou ficar enchendo a bola dela não, porque ela tá aqui do lado e aí ela conseguiu essa transferência, ela foi transferida aqui pros Estados Unidos né, então com essa transferência, eu por ter casado com ela, que bom né tive a sorte de casar com uma pessoa inteligente, eu ganho todos os direitos que ela também ganha né que é o direito de poder trabalhar e morar aqui nos Estados Unidos então, agora foi isso que aconteceu, a gente já sabia já, já fazia um tempo mas tudo demora, muita documentação, muita coisa então depois que tudo saiu e a gente se mudou atualmente, como eu falei, a gente tá morando na casa de uma amiga dela é, ficando um tempo né, porque nossa, faz tempo que eu não amo faz, é, ficando um tempo na casa dessa amiga dela pra que a gente possa, é, abrir conta no banco fazer toda a documentação só que tá sendo bem difícil porque olha só, pra você abrir uma conta no banco aqui você precisa ter um endereço e pra você alugar uma casa, você precisa ter uma conta no banco então fica num loop infinito sem falar outras coisas, por exemplo, a gente precisa de credit que nada mais é, como se fosse uma pontuação do Serasa então, essa pontuação você precisa ter pra poder alugar algum imóvel pra comprar um carro pra qualquer tipo de coisa, você precisa então o que acontece, se você não é americano, se você é como eu aqui, um brasileiro você não tem credit, e aí sem credit você não consegue fazer nada só que pra crescer o credit, você precisa ter um cartão de crédito ou ser um bom pagador das suas contas só que você não consegue contratar nenhum serviço porque você não tem credit também não faz sentido então assim, tá sendo complicado nesse começo a gente tá com bastante correria vendo o apartamento, tentando ver um apartamento, ver as coisas que aceitem nossa situação então, tá bem, bem, bem complicado nossa, pra vocês verem como faz tempo que eu não ando já tô cansado só de dar uma andadinha pra ali e pra cá e basicamente é isso que tá acontecendo nesse momento a gente tá aguardando as visitas, né, pra ver os apartamentos pra que a gente possa começar de fato a nossa vida porque a gente tá ficando na casa da amiga da minha esposa como eu falei e é como se fossem umas férias, né porque a gente ainda não foi no mercado pra gente a gente, tipo, fazer nossas compras e tal a gente tá vivendo ali eles tão ajudando a gente bastante nos ajudam demais acho que sem essa ajuda deles ia ser muito mais difícil do que tá sendo mas, pra começar a viver a vida mesmo Estados Unidos, né viver aqui mesmo acho que a gente precisa alugar nossa casa nosso apartamento como bonito a paisagem acho muito bonito, gente muito, muito legal aqui é um condomínio eu queria morar assim num condomínio assim só que pra morar num condomínio assim é uma nota, uma nota pra morar aqui mas nada que com muito trabalho a gente não consiga eu vim aqui pra mostrar pra vocês esse lugar eu achei lindo e aqui como vocês sabem aqui tá outono agora então as folhas vão ficando nessa cor assim, ó e aí elas vão ficando mais amarelas amarelas, amarelas até cair então eu acho muito e esse lago ele vai congelar no inverno se eu tiver aqui até o inverno olha lá aquela árvore bem vermelhinha se eu tiver aqui até o inverno vocês vão eu vou tentar vir aqui pra mostrar pra vocês esse lago congelado deixa eu mostrar aqui, ó olha que lugar bonito, gente olha a cor olha a cor das das folhas olha que maravilhoso aí eu vou tentar vir aqui quando tiver na se eu tiver aqui ainda quando tiver congelado aí vocês vão ver então é isso que eu falei pra vocês, gente então tamo correndo atrás aí de toda essa parte de documentação pra poder alugar um apartamento pra eu poder já montar meu quarto gamer, né como vocês sabem aí tô bem ansioso pra montar meu espaço pra poder começar a fazer minhas lives fazer meus vídeos e hoje o que que tá acontecendo? eu estou editando os vídeos e fazendo tudo lá no onde que minha esposa tá trabalhando, né então assim eu não tenho como fazer live eu não tenho como produzir mais conteúdo mais coisas porque eu não tenho espaço, né e eu não quero incomodar lá também porque tá todo mundo trabalhando lá tá todo mundo só eu que tô eu vim sem o meu trabalho a minha empresa ela falou que se eu quisesse ela tinha ela tem, né na verdade minha empresa lá do Brasil ela tem aqui nos Estados Unidos em Nova York eles falaram pra mim procurar eles quando eu já quisesse trabalhar mas nesse começo como eu vou ter que comprar móveis eu tenho que comprar carro comprar tudo que eu tenho que fazer eu vou ficar sem trabalhar um tempo vou tentar ajudar a minha esposa aqui nesse tempo né de alguns meses vou esperar até o final do ano pra no ano que vem já começar a procurar alguma coisa ou de repente aparecer algum trabalho também eu vou com certeza eu tenho toda certeza eu vou então por isso que tá meio corrido pra criar conteúdo mas agradecer vocês que estão assistindo aí os vídeos eu tô vendo aí que tem pessoal assistindo comentando algum pessoal me manda mensagem aí no Instagram e tal eu fico feliz aí de ver que vocês estão curtindo o conteúdo e eu vou cada vez mais tentar trazer mais coisas né tenho planos de ir lá na Nintendo Nova York porque eu tô em New Jersey então pra Nova York de condução né falando de de metrô acho que deve dar uma hora uma hora e pouco né então eu não tô eu não tô bem bem próximo assim da loja da Nintendo ou da Times Square que eu quero mostrar a Times Square era a minha intenção era fazer esse plot twist aí da mudança na Times Square mas não foi possível mas cada vez mas tem tempo né gente tem tempo tô chegando aqui agora então tá tudo tá tudo nos seus conformes galera bom espero que vocês tenham gostado do vídeo se você não é inscrito no canal se inscreve no canal curte esse tipo de conteúdo deixa aquele like maroto esperto valeu fui tchau